Não sei se está ainda remotamente, eu queria esclarecer o questionamento do deputado Gustavo Valadares, porque eu já fiz na semana passada, deputada Marília Campos, um requerimento solicitando alguns documentos da CPI da Rio Previdência e hoje solicitei também alguns documentos que fossem enviados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Isso porque, e aí vou me dirigir agora ao secretário, Gustavo de Oliveira Barbosa, isso porque o nosso papel aqui de parlamentar é exatamente não permitir que ocorra em Minas Gerais os erros que ocorreram no Rio de Janeiro, a ponto, inclusive, da Assembleia Legislativa convocar uma CPI para exatamente debater e discutir o que foi feito lá atrás. Não se trata aqui de nenhuma acusação, muito pelo contrário, como nós somos fiscalizadores e temos um compromisso com o nosso povo, eu estou aqui com uma vasta documentação que já foi me enviada, são relatórios do Tribunal de Contas, artigos, notícias, do próprio Ministério Público, relacionado a uma dívida pública da chamada Rio Previdência, da qual o nosso secretário da Fazenda foi... ...de janeiro, quando foi feita lá uma operação chamada Operação Delaware. O primeiro problema é que há uma inexistência de uma lei autorizativa que, doutor Nazário, está inserido no chamado princípio da legalidade. O primeiro ponto que chama a atenção no que foi feito no Rio de Janeiro, diz respeito à inexistência de lei federal que autorize operações securizadas no âmbito da administração pública. Assim, uma primeira irregularidade aparente em relação às operações ocorridas no âmbito da autarquia previdenciária carioca, diz respeito à realização de uma série de operações sem qualquer tipo de amparo legal. E nós temos medo de que o mesmo aconteça aqui em Minas Gerais. Segundo ponto, é preciso contextualizar o que aconteceu no Rio de Janeiro. Até acho que é importante porque o Rio é uma situação micro para a gente analisar o macro e para a gente analisar a situação de Minas Gerais. O que aconteceu no Rio é o que acontece na maioria dos estados e está acontecendo na maioria dos municípios dentro desse debate, que é uma questão matemática. Uma questão matemática onde, com o aumento do número de aposentados e sendo recursos em caixas insuficientes, passou-se a utilizar, deputada Marília Campos, passou-se a utilizar recursos das contribuições dos servidores em atividade. E, com isso, não havia reserva para garantir a aposentadoria futura dos que hoje contribuem. O que foi feito no Rio de Janeiro? A gente conhece essa história aqui em Minas Gerais, a famosa antecipação de royalties. Só que lá, antecipação de royalties do petróleo e participações especiais do Estado e no pré-sal. Chama a atenção que essas operações de crédito no Rio Previdência, e o doutor Gustavo conhece muito bem, porque ele foi o mentor de tudo isso, inclusive porque tinha um bom trânsito na Caixa Econômica, de onde ele foi servidor durante muito tempo, foi feita lá uma antecipação de receita realizada no ano de 2013, que deram um impacto negativo na casa de 2,37 bilhões de reais. E, já no ano seguinte, em 2014, a retenção nas parcelas recebidas pelo Rio Previdência já foram no valor de 738 milhões de reais, ou seja, altamente prejudicial. Operação essa que nós não queremos que se repita aqui, porque o que nós temos entendido o tempo todo pelos técnicos que analisam essa reforma é que ela vai trazer prejuízo para os cofres públicos. Por isso, o debate é tão necessário. Vou precisar de um pouquinho mais de tempo, deputado, se puder. também tem a questão da securitização, porque tenho aqui um documento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pode deixar, Sábio, que apresenta que todos os riscos, quem fez isso aqui, olha que interessante, todos os riscos referentes à securitização eram da autarquia previdenciária. E aí o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro faz aqui um questionamento seríssimo sobre isso, por isso que eu estou pedindo essa documentação, para que a gente possa analisar, e repito, não repetimos esse erro aqui. E aí, nós temos aqui uma conclusão. Todos os prejuízos decorrentes da Operação Delaware, de securitização, correram às expensas da autarquia previdenciária, e sem qualquer risco para os investidores, os quais, ao primeiro sinal de risco de inadimplência, impuseram severas penalidades que, ao serem renegociadas, implicaram em novos prejuízos de quase um bilhão de reais. Por isso, alguns pontos da nossa reforma chamam a atenção, porque podem repetir a mesma questão aqui. Concluindo, primeiramente, as análises preliminares se deram com base em informações públicas advindas dos processos do Tribunal de Contas do Estado do Rio. São notícias e artigos disponibilizados na internet, e não em documentos oficiais, como eu estou pedindo. Do ponto de vista jurídico, e dada a complexidade das normas que regem os regimes próprios da Previdência, tem-se que a securitização não encontra amparo em qualquer norma federal, mas apenas nas normas estaduais, inclusive aquelas que criaram as sociedades de propósito específico. É impossível, todavia, apresentar qualquer avaliação conclusiva sem análise de documentos, e tampouco não é possível verificar, nesse momento, se estariam ocorrendo situações semelhantes em Minas. Há de se considerar que, ainda, o nosso secretário do Estado da Fazenda de Minas, que foi presidente da Autorquia Previdenciária do Rio, e também secretário do Estado da Fazenda naquele estado, foi substituído, e aí eu queria chamar a atenção, inclusive, do senhor secretário aqui, pelo senhor Régis Moisés, que eu queria sugerir que fosse convidado para uma próxima audiência a estar aqui. Porque o senhor Régis Moisés está aqui em Minas, e aí o senhor Régis Moisés é um verdadeiro mago das finanças. Inclusive, se nós formos averiguar, dá para fazer uma novela chamada Laços de Família 2, porque o senhor Régis Moisés, deputado Amarília Campos, foi um dos que escreveram a reforma do regime geral da Previdência. Parece que ele tem também a digital, no texto da reforma daqui de Minas Gerais, o irmão dele, Roberto Moisés, está lá trabalhando como presidente do regime previdenciário do Estado de Alagoas. Já quebraram a Previdência do Distrito Federal. Então, esses verdadeiros magos das finanças, que se apresentam como salvadores da pátria, aprenderam uma forma de ganhar dinheiro, financeirizando recursos públicos, e nós não podemos permitir que isso aconteça em Minas Gerais. Nós não podemos permitir que esse nepotismo de negócios, ele possa ser instaurado aqui no nosso Estado, prejudicando os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 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 Obrigado.